O Flamengo vai ter que ter paciência pra encontrar os espaços. E olha aí o Flamengo, boa jogada do Willians, dominou, invadiu a área, chutou, cruzado, toque a gol! Gol do restante! Zé Roberto vai pra torcida e já dá o seu cartão de visitas. Entra já fazendo gol, Zé Roberto, uma estreia no Flamengo com gol rapidamente, 6 minutos. Zé Roberto na sua estreia depois da boa jogada do Willians. Flamengo 1, Mesquita 0. É um começo que não poderia ser melhor pro Zé Roberto no Flamengo, hein, Lofredo? Pro Zé Roberto na sua caminhada com a camisa 10 do Flamengo e pro Flamengo nessa partida. O time tava muito bem colocado visualmente, já dava pra perceber que tava acertado.